Aí, é o baile dos vigaristas Aí, 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 bebê, toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber, vai logo quero meter Bebê e você, até o dia amanhecer Toma, 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 ai, ai Aí, 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 bebê, toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber, vai logo quero meter Bebê e você, cria da puta Aí, 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 bebê, toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber, vai logo quero meter Bebê e você, até o dia amanhecer Toma, 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 ai, ai Aí, 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 bebê, toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber, vai logo quero meter Bebê e você, cria da puta Aí, 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 bebê, toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber, vai logo quero meter Bebê e você, até o dia amanhecer Toma, 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 ai, ai Aí, 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 bebê, toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber, vai logo quero meter Bebê e você, cria da puta É o baile dos vigarista A fonte dos Mandela, hein Bebê e você, cria da puta